Foi um momento da minha vida que eu estava, assim, muito estagnada. Eu sou terapeuta, terapeuta integrativa, e de uma longa caminhada, já trabalhando com florais, com naturopatia, com várias terapias. Mas a minha vida estava bem estagnada. Não tinha um movimento. Então, quando eu vi, eu entrei em contato com a física quântica, eu disse, nossa, mas... Não tinha um movimento. Não tinha um movimento.